Esta é pra toda a Indiada Chavante Brasil, Brasil, Brasil As tuas flores são nosso sangue, a nossa raça Brasil, Brasil, Brasil Em nome de todos nós e principalmente da Onda Chavante Por suas presenças assíduas ou bastante frequentes Querem nossas reuniões sociais, jantares ou esportivas Compreendendo aos homens e que serve de maior motivação para todos nós É a delicadeza da mulher Chavante, nossa companheira Queremos mostrar com isso que estamos atentos a todos os movimentos E também queremos motivá-la em um mínimo denominado gratidão As agraciadas a quem faço a entrega de um pequeno mas importante mínimo são A senhora Lígia Viola A segunda senhora tem que exceder minha esposa A terceira senhora, Eritiana Lara A próxima homenageada é a simpaticíssima nossa madrinha Patrícia Desde o primeiro momento ele é a patrícia Eu finalmente nesse momento estou se tratando E se tratando de senhoras, a doutora Miele Severo. Abre a Aérea! 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 Vamos chamar agora para a Aérea! Ele é a polícia demais! Ele é o polícia demais! O resto das mulheres, chama o Roger agora! Muito, muito falei do orgulho da nossa reunião, agora enfatizo principalmente a dos mais jovens, com os mais experientes. É perfeita essa harmonia. Por isso entrego dois prêmios de destaque a dois moços que muito têm feito, sempre se esforçando pela Onda e pelo Brasil. E que certamente ainda muitos farão como futuros líderes da nossa Onda Xavante. Eles serão naturalmente nossos sucessores em futuro não calculado ainda. Mas ficaremos tranquilos porque o destino do Brasil, quanto a torcida, estará em ótimas mãos. São eles! Roger Sousa! Aêrea! Eu falei que ele é verdadeiro! Vistadeiro! 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 Esse aqui é um registrado na polícia. Esse é registrado! A polícia de Bento Gonçalves, que diga! Vistadeiro! Vistadeiro! Eu apoio saúde! A polícia de camiseta tá funcionando. É fechado não, é. Rei da faixa! E o próximo, o nosso colega e amigo Thiago Perceu. Aêle! 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 Aêle, aêle, aêle! E aêle. Aêle, 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 aêle... Já vou encerrar, para não cansar você. Seu livro está difícil de controlar mais. É o casal homo. Encerrando, agradeço a presença de todos e particularmente dos nossos convidados especiais, dizendo com muita bondade. Aplausos. Vamos vencer, salve o Brasil, o campeão. Aplausos 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 Baites Aplausos Aplausos C 이건 C unnecessary Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.